Você vai se deliciar com a receita de hoje. Roda a vinheta! Oi gente, Maria Hansen, sua coach nutricional, e hoje trazendo a deliciosa salada de grão de bico feita do jeito certo. Começo a receita cortando as verduras para fazer minha salada de grão de bico e atum. Você sabia que o grão de bico, assim como o chocolate, ele melhora o humor? Pois é rico em triptofano e aminoácido, controlando o humor, o sono e o apetite. O grão de bico também é ótimo para quem está na menopausa, pois previne osteoporose e problemas cardiovasculares. O atum. O atum consegue atingir 80 km por hora, você acredita? Pesa em média de 30 a 600 kg. Pois é. E é ótimo para quem está de dieta, pois além de não ter muitas calorias e gorduras, tem bastante nutrientes e proteínas. Depois que eu misturo toda a minha salada, eu vou fazer um molho de maracujá. Esse molho é super simples. Eu preciso de um maracujá, duas colheres de vinagre, duas colheres de mostarda e está pronto o meu molho. Coloco como tempero o sal e a pimenta, mas você pode colocar o tempero que você quiser a sua receita. E assim está pronta a minha salada de grão de bico com atum. Espero que tenham gostado. E fica aqui a dica. Se você chegou até aqui no nosso vídeo e não é inscrito no nosso canal, se inscreve e vem fazer parte aqui da nossa família. Apertando aí o sininho das notificações, você fica recebendo nossas notificações semanais. E vem comigo. Que eu fiz a minha salada, que é super simples. É só você montar com todos os ingredientes que eu falei aqui. Colocar azeite, sal e pimenta a gosto. Então eu vou fazer isso agora. E é só dar uma mexidinha. Ou você pode fazer também no seu prato. Você pode pegar uma porção e colocar esses produtos se você achar que não está da maneira que você gosta. Vou falar das curiosidades e benefícios do grão de bico e do atum. Por ser rico em fibras, o grão de bico, ele diminui a absorção das gorduras dos alimentos no intestino. Equilibra o colesterol no sangue, diminuindo assim as doenças cardiovasculares como a aterosclerose, infarto e AVC. O grão de bico, ele tem uma quantidade incrível de carboidrato, então toma cuidado quando você for consumir. Fonte de ômega 3. O atum faz muito bem pro coração. É riquíssimo em antioxidantes e também é rico em proteínas, ajudando na saciedade. Você sabia que a alface, ela é símbolo de fertilidade do Egito Antigo? Inclusive, algumas das nossas verduras de hoje eu ganhei do meu vizinho, da horta dele, que é do Egito. Eu ganhei alguns pepinos e alguns tomates que eu usei aqui no nosso episódio de hoje. Por ser rica em clorofila, a alface, ela pode alcalinizar e desintoxicar o organismo com atenção especial pro fígado. Se você chegou até agora aqui no nosso vídeo, deixa teu joinha aí, se inscreve em alguma coisa aí nas nossas descrições, que eu vou amar saber o que vocês estão achando. Vamos à nossa degustação? A deliciosa salada de atum feita do jeito certo. Vou pegar um pouquinho aqui. Esse meu molho tá uma delícia, foi de maracujá, nossa, com mostarda. A combinação perfeita. Isso aqui fica como um jantar tranquilo, tá? E com muitas proteínas, que o grão de bico, como nós vimos, tem bastante proteína, né? Vamos lá. O meu grão de bico eu contei ali cozido, já cozidinho e feito. É uma delícia. Te vejo na próxima. Dá uma olhada aqui nesses vídeos que estão no nosso card. E te vejo na próxima também. E te vejo na próxima.